O professor nem sempre tem o reconhecimento que merece. Em Itajaí, a Secretaria Municipal de Educação encontrou uma maneira diferente de reconhecer o trabalho deles. Uma carteirinha para os professores. Explica pra gente qual é o objetivo dessa carteirinha e como ela vai funcionar, o que isso significa. Em primeiro lugar, serve para a identificação do professor. Porque diversas categorias têm as suas próprias carteiras de identificação profissional, médico, advogado, estudante. O professor municipal não tinha. Então, nós instituímos essa carteira de identificação. Ela servirá para a identificação do professor em Itajaí, fora de Itajaí, aonde o professor for, para provar como ele é professor. Tem a chancela do município de Itajaí, da Prefeitura Municipal de Itajaí, da Secretaria Municipal de Educação. Além do que, essa carteirinha em Itajaí, ela tem uma série de convênios com lojas, farmácias, vários prestadores de serviço, que se propõe, mediante apresentação da carteira pelo professor, poder obter desconto no preço, no custo, no valor do que vai ser comprado. Mais de 2.600 professores da Rede Municipal de Ensino de Itajaí vão contar com uma carteirinha que serve tanto para identificação, quanto vai oferecer alguns descontos na cidade. Quem é professora, aprova a iniciativa. A carteira é muito benéfica. Estamos felizes. Eu, enquanto professora representante da rede, eu fico feliz, porque nós teremos oportunidades nas lojas, descontos, como também na parte cultural, né, teatro, cinema, né, isso é muito bom. Como é válido para o aluno também a carteira do estudante, para a gente é muito, nesse momento, é muito válido. A carteirinha do professor terá validade de um ano e será renovada sempre no mês de outubro. A carteira do professor terá validade de um ano e será renovada sempre no mês de outubro. A carteira do professor terá validade de um ano e será renovada sempre no mês de outubro.